Mas eu vou pedir para você falar que máquina você usa, porque com certeza tem fotógrafo assistindo, tem gente que também gosta, qual o teu equipamento, o que é legal para utilizar? Eu uso Nikon, sou da marca Nikon, muitos fotógrafos, não, o legal é queiram, mas cada um, cada um. Hoje eu tenho, agora, tenho uma 610, que é um pouco mais antiga, mas ela funciona muito bem, é bem funcional, é uma full frame, e uso flashes, depende do que eu vou fazer, eu uso flash, outro ano, ensaio externo, geralmente eu não uso tanto flash. E claro que é tudo digital. Tudo digital, digital hoje. Tem ainda fotógrafo que usa filme? Até existe, mas eu não conheço, eu desconheço. Eu cheguei a usar aqueles 36 poses que você comprava, era barato comprar. Não era nem ISO, você comprava uma asa. Aí você comprava 36 poses, era barato, na hora de revelar, pelo amor de Deus. É, aí quando a gente ia comprar, a gente acabava comprando de 12, porque eu já sabia que o... E aí tinha aquela coisa específica do ISO, hoje ISO, né? Antigamente era asa, né? Asa. Então você tinha que saber o que você ia fazer para você comprar o filme. Ah, eu nunca sabia, eu botava na máquina e tirava foto. Fecha o que Deus quiser, né? Cada cinco, uma era perdida. Com certeza. Mas não é assim. As partes, até hoje a gente acaba errando, né? Ah, mas hoje a gente faz isso por causa da edição, né? Isso. Aí você vai lá, conserta... Mas aquilo que eu falo, às vezes você vê aquelas fotos lindíssimas de um... Sei lá, de uma revista, alguma coisa. Quantas fotos ele errou para fazer uma foto perfeita. Pois é. Então assim é uma coisa... Não, e hoje você tem... Você usa o quê? Photoshop? Eu uso Lightroom. Ah, Lightroom. É legal. Porque assim, hoje você tem esse arsenal na mão. Eu lembro, eu tive uma fábrica de bateria e eu fazia anúncio numa revista chamada Rock Brigade. Nem sei se ainda existe a revista. E era anúncio inteiro, assim, a gente levava, a gente tirava a foto, levava a foto para o profissional que ia editar, ele pegava um mini compressor e pintava a foto, aí tirava a foto daquela foto para colocar na... Olha só que... Eu tenho até hoje uma das fotos que ele editou à mão, assim, com mini compressor. Agora a gente tem o Photoshop, o Lightroom. Estava vendo esses dias que até os cantores estão mudando, até a voz conseguem, né? Hoje já tem uma tecnologia. Hoje já perdeu até a graça, né? Porque hoje qualquer um canta, né? Vai chegar num ponto que a gente vai ver um filme e não sabe se o ator existe ou se o ator não existe. Porque está muito real, né? Já está muito perto disso. Se a gente olhar assim, esse ator, será que ele existe na vida real? E provavelmente ele não vai existir. É, justamente. Na vida real. É bem isso. Coisa maluca, né? Então...